Bom gente, é como uma mulher trocar rapidamente um bujão de gás. Veja bem, é o seguinte, é muito simples. Primeiramente você compra uma chave dessa, olha aqui. Essa chave é uma beleza. Ela custa R$3,00 gente. Você coloca aqui, a mulher faz isso aqui, olha. Ó, ó, força, ó, só isso, pronto. Aqui você aperta, apertou, pronto. Aqui ó, pegou aqui ó, com a mão você, tem umas rodinhas embaixo, pronto. Você mulher fogou, fogou aqui ó, tirou a chave, levantou, tirou a chave ó. Pronto, está fácil, então acabou o gás, vou comprar o gás agora. Hoje é dia 21 de março de 2017. Ô gás! Acabou o gás, vamos trocar rapidamente. Aí você que é mulher, você tem sempre umas rodanas assim ó. Aí você puxa aqui ó. Aí você puxa, vai puxando. Você que é mulher tem que ter umas rodanas dessas, vou puxando. Não pega peso. Ó, isso aqui na porta. Você tira aqui ó, e bota aqui, na porta. É muito bom você ter um suporte de alumínio de fogão. Se você não tiver meu amigo. Você é uma mulher desorganizada, você é um homem desorganizado. Então vamos lá, vamos trocar. Tchau, tchau. Sou crítico demais. Vocês sabem disso. Não abro nem para o trem. Já comprei o gás. Já botei em cima da rodana. Cheguei. Já peguei o gás. Peguei agora aqui ó. Botar aqui em cima. Já coloquei. E agora eu vou ó. É só puxar. Ele puxa um pouquinho para cima. Que ele vem. Como é fácil para uma mulher. Para fazer esse vício. Pronto. Cheguei aqui perto. Cheguei aí. É agora uma facazinha aqui. Uma faca. Tirar o selo daqui de cima ó. Tirei aqui a latinha. Não precisa furar daqui. Não fure. Não furei. Ó. Então já peguei aqui. Para você não colocar. Bem certinho. Colocar bem certinho aqui ó. Não colocar torto. Então. Você com a mão. Você coloca ó. Ó. Já coloquei. Com a mão. Deu aquela zoadinha já. E agora eu boto a chave aqui. E apenas com uma mão. Com o polegar. Eu vou apertar ó. Só o polegar. Pronto. Deu aquela apertadinha. Ó. Confira com. Não precisa nem você. Colocar sabão. Colocar alguma coisa. Certinho ó. As pessoas que são perfeccionistas. Você coloca um pouquinho de detergente. Bota mais detergente. Aí pra ver se tá vazando. Ó. Ó. Tá não. Tá mais. Ó. Uma espuma. Ó. Ó. Não tá vazando em canto nenhum. Então pronto. Você já pode ligar. Tá vazando nada. Pronto. Já pode ligar. Lavar aqui as mãos. Enxuguei. Liguei o forno. Liguei o bujão. Liguei o fogão automático. Pronto. Já está funcionando. Pronto maninha. Um, dois, três, quatro, cinco. Mãinha. Já deixou a última. Eu liguei só uma boca. Liguei só uma boca. Quando eu liguei uma. Ligou as duas. Porque minha mãe deixou ligada. A última boca deixou ligada. Os pobres aqui são. Sempre a gente reclama isso. Amém. Graças a Deus. Tchau.